Bom, gente, hoje a gente vai fazer uma sessão de carbox para ajudar na redução de gordura localizada, aumentar o metabolismo da área, circulação, reduzir essas gordurinhas indesejadas. É o CO2, né, o gás carbônico, ele vai ajudar a desfibrosar a gordura, aumentando o metabolismo da área. Esse tratamento é feito até duas vezes por semana, podendo perder bastante da medida. Geralmente ele é associado aos outros aparelhos também para a gordura localizada, como a cavitação, a criofrequência.